O Paulinho Gogó foi criado num lugar onde existiam pessoas iguais a ele. Eu saía da Rádio Tupi, quando eu fui criar, quando eu tive a ideia do personagem, foi na rua da Rádio Tupi, na rua do Livramento, que a rádio era lá, eu saí, eu passei em frente ao Sindicato dos Arrumadores do Caso do Porto. Quando eu passei ali na sexta-feira, eu pegava o ônibus na Praça Mauá, pegava o Tarifa A lá, o Jurema, né, que ia pra Caxias. Eu reparei que tinha uns caras, bicho, com calça de vinco, sapatinho bicolor, camisa de seda giovaneza. É um malandro, carioca. Os caras trocando ideia. E aí? As ambugas. É, não sei o quê, coisa e tal, bababá. Um linguajar bem peculiar. Falei, cara, isso dá um personagem. E os caras contavam derrota também, contavam vitória e derrota. Porra, porra, minha mulher me abandonou, irmão. Porra, tomei uma galhada, não sei o quê. E o cara contava aquilo com graça. Eu falei, puxa, isso dá um personagem. E eu ficava ali anotando as ideias, parava no botiquim, pedia um refrigerante, coisa. Ficava pedindo água ali, tomando, anotando as ideias ali. Falei, puxa, vou fazer um personagem que conta história, conta derrota, conta vitória. É um 71, mas é um 71 do bem. E tem umas falas engraçadas. Só que me faltava a voz. Tipo, eu fazia um monte de vozes na rádio. Criança, velho, pai de santo, polícia. Mas como é que você arruma uma voz pro personagem? Eu ficava em casa, não achava a voz. Ficava enfadonho, ficava fora de eixo. Ele foi, caramba, e agora, cara? O personagem, só pra quem tá ouvindo, antes de você concluir que essa história é incrível, eu acho que eu já ouvi você contar uma vez. O personagem, ao contrário do stand-up, que a gente usa a nossa cara mesmo, enquanto piadas e punchs e tal, o personagem tem vários elementos que a pessoa que tá assistindo, às vezes, não sabe. Não é só o texto. Você tem que achar o figurino, a roupa, a voz, o enredo. A voz é muito difícil. É, é. E também o motivo, né? A história, o começo, o meio e o fim. Por exemplo, o meu show são histórias que são interligadas uma na outra. Então, a pessoa é assim, por exemplo, eu não chego assim, ah, vou contar uma história de político. Ah, vou contar uma história de... Eu começo conversando com a plateia e vou costurando ali. A peruca, né? Que nem você, até pra você achar a peruca. Pra achar a peruca. Mas essa história da voz continua, não quero te interromper. E aí, me faltava a voz, bicho. Eu falei, caramba, eu preciso da voz, preciso da voz e nada, nada encaixava. Um dia, saí mais cedo da rádio, fiquei conversando com o dono do botequim. Vazio ali, não tinha ninguém, trocou uma ideia com ele. Cara, do nada entrou. Esse cara foi lá só pra mim, eu nem sei se esse cara, tomara que seja vivo ainda, tomara. E nem sei se ele sabe que foi ali pra me dar a voz. Entrou um negão de dois metros de altura, tipo o Arley da Praça é Nossa. Cara, mas entrou e já falou assim, seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Caraca. E o cara aqui, meu irmão? O cara aqui. Aí, seu Manel, hoje o bicho vai pegar, irmão. Vou bater um futebol ali, mas tive um torcicolo no joelho. Acho que eu tive uma arrumpção nos minúsculos, nas ligaduras do joelho aqui, meu irmão. Aí eu falei, caraca, meu irmão, eu fiquei assim, o personagem, a voz. E fiquei olhando pro cara, fiquei vidrado no cara pra pegar o jeito, a voz não me sair do ouvido, né? E o cara percebeu que eu tava olhando pra ele, e eu não percebi que o cara já tinha percebido que eu tava olhando. Daqui a pouco o cara falou assim, seu Manel, o senhor tá permitindo frequentar a boiola agora no estalebecimento? Aí eu falei, ô, irmão, você desculpa aí, eu não tenho nada a conta, mas eu não sou boiola, não. Porque eu trabalho na Rádio Tupi aqui, aí contei pra ele a situação da voz, né, que eu tava precisando. Então eu preciso de uma voz, assim, porra, você tem a voz. Ele, então não é boiola, não, irmão? Falei, não sou, não. Ah, seu Manel, aí, achei que ia comer mais um hoje. O cara era o Paulinho Gogó, irmão, e eu fiquei trocando ideia com ele. Fiquei batendo papo, o cara era cheio de história. Aí eu falei, meu irmão, e fiquei puxando o assunto. Pra quê? Quanto mais tempo eu ficasse com ele, mais aquilo ia ficar entranhado na minha cabeça. Eu já teria metido um gravador ali. Na época nem tinha celular, não existia celular na época. Pra não esquecer o timbre. Não, não existia celular na época, era um momento de só ele guardar ali. Fui pra casa, meu irmão, e fiquei, pô, aí, olha só. Eu saía da Rádio Tupi e eu precisava do jeito. Mesmo pra fazer rádio, o personagem é muito estereotipado, ele é muito caricato, ao mesmo tempo que ele é muito natural. Então eu tive que pegar o molejo dele. Tanto é que eu faço quiropraxia, pra quê? Pra acertar minha coluna, que o personagem... Deixa eu levantar aqui, pode? Pode, né? O personagem, a postura dele é essa aqui. Cara, eu faço show há 25 anos que eu faço show com essa postura aqui. Então vira e mexe. Fica uma hora. Eu tô travado, então eu vou no Dr. Coluna, lá no Serrequejo Bandeirante, que ele coloca a minha... O Rodrigo Bennett, o Dr. Coluna, coloca a minha coluna no lugar. Porque a postura do Paulinho Gogo é essa aqui, né? Eu tive que ficar na rua, eu ia andando da Gamboa, ali na rua do Livramento. Mas no show você senta um pouco pra dar uma... É, mas só pra contar uma história, levanta e... Mas o tempo inteiro é assim, televisão. Mesmo sentado. A postura é essa aqui, o ombro pra frente. Então isso me dá alguns problemas de postura, né? E aí, cara, eu saía da Rádio Tupi, eu pegava o ônibus, limousine carioca, lá no Largo do São José, no castelo. Eu ia andando da Rádio Tupi, Rua do Livramento, onde é a escola, a cidade do samba. Eu ia andando com um colega que trabalhava comigo, no meio da rua, criando o personagem. Conversando com ele. Ah lá, irmão, ah lá. Ah, meu tio, meu tio chegando aí. Ah, meu tio. Passava um cara na rua andando assim, falava, ah, meu tio, meu tio anda cheio de charme. Meu tio não anda, meu tio frutua, irmão. Fazendo laboratório, bicho, no meio da rua, até o Largo do São José. Passava pela Rio Branco e andando, de Paulinho Gogó. Eu e esse parceiro, Ricardo, Ricardo Tocai, o nome dele. A gente conversando, pá, e aí? Como é que tá a situação, irmão? Tranquilo? Pra poder eu fixar aquilo, várias vezes. E aí, quando eu fui pra televisão, já fui com ele mais encorpado. Coloquei, criei ele na rádio. No mesmo dia que eu coloquei ele na rádio, contei uma história de improviso lá de piscina. No outro dia já tinha, na época era carta e telefonema, não tinha nem e-mail, não tinha internet. Era carta e telefonema, cara. Pede o Paulinho Gogó. Paulo Tantan, era Paulo Tantan na época, Tantan de pagode. Pede o Paulo Tantan pra mandar um aniversário pro meu pai, não sei o quê. Aí eu falei, opa. Aí começou, começou a engrenar o meu pai. Encontrei uma parada. Encontrei uma parada. E aí depois fui pro Wagner Montes. Engasgou o gato. Coloca uma daquela que engasgou o gato aí pra mim. Eu falei, caraca, meu irmão. E aí, esse subterfúgio que eu arrumei das analogias, cara, eu, por exemplo, eu conto uma história que não dá pra contar aqui, que é muito longa. Da depilação, da nega Juju fazendo a depilação do Paulinho Gogó, que é tudo de analogia. Tudo de, né, pegou ali, jogou a cera ali, aí pegou na costura, onde tem a espinha da sardinha, a cera escorreu ali, né, no pé da ruela. Então, é toda de analogia. Eu fiz no Risorama lá no Rio de Janeiro. Sim, foi sensacional. É muito escroto. Eu acho maneiro o... Depilei o Fofão. Aí, pô, depilei a bochecha do Fofão. A bochecha do Fofão. Caralho, tu tá esperando essa porra. Isso aqui eu falava com o Carlos Alberto na praça, Carlos Alberto, tu já se depilou? Pô, fui se depilar, irmão. Pô, sabe a bochecha do Fofão? Porque a pessoa visualiza, né? Eu acho, eu acho... Precisa ser um pouquinho mais velho pra entender, mas quando entende, não dá. Eu acho, eu me diria, eu acho mais divertido do que falar, depilei o saco. Porque aí não tem o riso, né? Lógico. Depilei a bochecha do Fofão. Ficou igual o azulejo. Pô, deixei no... Aí, a nega Juju foi casar comigo, né, irmão? Aí, levei ela com zero estrela. Cheguei lá e comecei dando uma preliminar, né, nega? Comecei dando uma preliminar, coisa e tal. Quando eu senti que ela tava usufruindo, falei, tá na hora de dar uma martelada. Vai ser agora. Aí, só que ela tava muito longe, não ia ter alcance, né? Falei, vou trazer ela pra beirada da cama. Trazi ela pra beirada da cama. Ela falou, pô, Linguoco, pera aí que eu tô nervosa. Nervosa por quê? Falei, não se depilei. Falei, eu, nega, eu já comi torresmo com muito mais cabelo, não recramei. Já comi torresmo com muito mais cabelo, não recramei, vou reclamar disso agora. Aí, ela encirmou, foi lá, se depilou. Mas quando voltou, voltou no porcelanato, irmão. Chegava a refletir assim. Até me atrapalhava que desviava um pouco o olhar. Então, o personagem foi criando, ele foi arrumando essa maneira de falar. Se você quer criar um canal de YouTube sem aparecer como este, ter sucesso e melhor, receber em dólar, descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube com o treinamento YouTube sem aparecer do Peter Joda. Basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e aproveite, pois o treinamento está em promoção, custando apenas 12 vezes de 29 reais.